Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa oficina. Meu nome é Márcio Pontes da Cia Polichinelo Teatro de Bonecos E hoje eu estou aqui para ensinar você a construir uma marionete Utilizando materiais bem simples que você pode ter aí na sua casa Ou então de fácil acesso, que você pode encontrar rapidinho aí perto de onde você está Mas antes de confeccionar essa marionete, que tal a gente conhecer um pouquinho mais Sobre essa técnica de movimentar os bonecos por meio de fios Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais? Então vem comigo! Esta maneira de movimentar os bonecos por meio de fios é bem antiga Existem vários registros que em sítios arqueológicos foram encontrados artefatos Ou então pequenos brinquedos rudimentares que tinham este tipo de movimento Mas as marionetes como conhecemos hoje, elas se desenvolveram principalmente na Europa Ali entre Itália e França E foi ali então que ela recebeu esse nome Marionete, que deriva do francês e quer dizer Mariazinha Exatamente porque um dos primeiros bonecos que passou a ser movimentado por meio de fios Foi a imagem de Maria, a mãe de Jesus Pois é, as artes sempre estiveram ligadas a rituais religiosos E depois de um tempo elas se desconectam e passam a ser simplesmente uma diversão popular Agora que você conhece um pouquinho dessa história E eu te convido a conhecer mais, porque é muito interessante Você está pronto para confeccionar uma marionete junto comigo Só que a gente vai criar uma marionete um pouco mais simples Chamada de Tringle, ou então marionete de varão Porque assim os movimentos ficam mais fáceis, ela tem menos fios E você pode dar os seus primeiros passos aí na manipulação desse tipo de boneco E também se divertir junto com as crianças Já que tudo isso é muito fácil Vamos lá? Para começar, você vai precisar de alguns materiais que são bem simples Olha só Você vai precisar de duas bolinhas isopor de 50 milímetros É bem fácil de encontrá-las Também você vai precisar de um furador de papel Pode ser esse aqui, um pouco mais legal Ou então aquele furador que você tem em casa Bem simples, tá bem? Os dois vão servir igualmente Você também vai precisar de um pincel e de algumas tintas Aqui nesse caso eu estou usando tintas PVA Aquelas para a parede, sabe? Também vai precisar de papéis coloridos com algumas estampas Além disso, um arame bem grosso Esse aqui é daquelas pastas suspensas Que a mamãe deve ter por aí Você vai precisar também de uma canetinha de tinta permanente Um clips de papel Isso, esse bem comum E também você vai precisar de uma tesoura sem ponta Para ninguém se machucar por aí Além de lã Ou então qualquer outro fio colorido que você tenha por aí Para fazer o cabelo Além disso, você vai precisar também de um cordão De preferência de algodão Existem várias espessuras Escolha um que te atenda E também vamos precisar de argila Ou então massa epóxi Ou ainda biscuit Porque esse material precisa de peso Os pés e as mãos que vamos fazer Além disso, vamos precisar de lápis Régua, cola e outros materiais Que eu vou te pedindo na hora, tá bem? Para começar, você vai precisar de um círculo Você pode pegar um prato de sobremesa Colocar sobre o papel E tirar daí o seu molde É só dobrar o círculo ao meio E aí quando você abrir, você vai ter um vinco Agora só pegue a tesoura e recorte no vinco Pronto, dividindo assim Você vai precisar só de uma parte Pegue essa parte e dobre ao meio Aqui pela parte retinha Aí só marque ali bem no centro Mas não dobre inteiro Só esse pedacinho Pegue essa ponta e leve até essa dobra que você criou Pronto, agora é só passar o dedinho Abrir Você vai ter um vinco Exatamente assim E agora é só pegar a tesoura Mas cortar um pouquinho depois do vinco Pronto, desse jeito aqui E depois aqui corte sua beiradinha Para usar essa aba aqui Para poder colar direitinho o cone Que você vai fazer Agora pegue a cola branca Coloque sobre essa aba E agora comece a fazer o seu cone Que vai ser o corpo do seu boneco Mas para ajustar direitinho Você não vai poder fazer dessa maneira assim Vai ter que ajustar direto na bolinha Então pegue a bolinha que você vai usar Coloque aí bem dentro do cone E vai tentando ajustar para que o papel fique bem rente a essa bolinha Desse jeito Aí quando você tiver terminado é só recortar o excesso Passar cola branca dentro do cone Encaixar a bolinha e deixar secar Quando tudo estiver seco É só você pegar a tesoura Tirar aí o restante Esse excesso de papel que pode ter ficado aí no seu cone E já está quase pronto para pintar Pronto Agora é só pegar a tinta para pintar Eu estou usando aqui uma tinta PVA E vou pintar da mesma cor Que vou fazer também a calça da minha marionete Nesse caso é vermelho Então vou pintar aqui a bolinha de vermelho Mas você pode usar outras cores E a tinta que você tiver aí em casa Claro Quando você tiver terminado Vai ficar mais ou menos assim E você vai deixar secar direitinho aí na sua casa Tá bem? Para fazer a cabeça Pegue a outra bolinha de isopor Espete um lápis embaixo Para você ter base Para começar a pintar E agora você vai pintar Com aquela mesma tinta que você estiver usando aí Nesse caso eu estou usando tinta PVA ainda E de uma cor salmão Mas você pode usar a tinta que você quiser E a cor que você quiser Pinte toda a bolinha E depois que tudo estiver pintadinho Vai ficar mais ou menos parecido com essa aqui E você vai deixar secar Os pés e as mãos precisam de peso Por isso eu vou usar essa argila Que você pode encontrar em papelaria Mas você pode usar massa epóxi Ou até biscuit Para começar faça duas bolinhas Elas precisam ser exatamente iguais Então aí rode a mão Faça a bolinha E procure fazer a outra exatamente igual Aí pegue uma delas E comece a dar um formato de coxinha Isso mesmo O tamanho vai depender de você Do jeito que você estiver aí Fazendo sua marionete Quando você estiver assim Desse jeito É só entortar a ponta da coxinha Para cima Para que fique um sapato Bem interessante Pronto Desse jeito Agora só falta fazer O outro pé Exatamente igual Olha Desse jeitinho aqui Tá vendo? Bem iguais Agora Vamos fazer as mãos Comece mais uma vez Pelas bolinhas Faça a bolinha E tente fazer duas Exatamente do mesmo tamanho Aí pegue a primeira bolinha E vai achatando Assim Desse jeitinho Para que ela fique parecendo Uma moeda Tá vendo? Faça exatamente igual Na outra bolinha Desse jeito Se ela rachar um pouquinho Não tem problema Passe o seu dedo ali Para fazer com que tudo Fique bem bonitinho É Procure ter um pouco de atenção Né? Para tudo ficar bem legal Agora Pegue a tesoura E de um lado Corte um V Desse jeitinho Aqui Ó E assim Isso Pronto Agora você vai fazer isso Na outra parte Também Desse jeito aqui Agora É só pegar a primeira mão E ir achatando Essas pontas Que foram criadas Assim Para deixar O dedão Bem redondinho E a outra pontinha Também Quando você tiver Terminado É só levar O dedão Para um lado E o restante Do que seria os dedos Para um outro lado Para dar movimento Faça isso na outra também Mas lembrando Que cada dedão Precisa ficar de um lado Tá bom? Assim a gente tem Mão esquerda E direita Depois É só pegar um clips Abri-lo E você vai cortar As duas Os dois pedacinhos Que ficam nas pontas Tá? Esses ganchinhos Desse jeitinho Aqui ó Você vai usar Esses dois ganchinhos E vai dispensar O restante Agora é só você Pegar a mão Lembrando que os dedos Tem que ficar Cada um de um lado E na parte Que seria As costas Das mãos Entre o dedão E o restante Ali dos dedos Você vai colocar O clips Exatamente aqui ó Coloque o clips Em uma mãozinha Desse jeito E repita O mesmo processo Na outra mão Vai ficar mais ou menos Parecido com Isso aqui Tá vendo? Pronto Um ganchinho Em cada mão Esses ganchinhos Vão servir Para a gente amarrar Os fios E antes de levar Tudo para secar Pegue ainda O sapato Que você criou E com um lápis Faça um pequeno furo É nesse furinho Que a gente vai encaixar O cordão Que vão ser as pernas Pronto Agora leve Tudo para secar Quando tudo estiver Bem seco Assim Desse jeitinho Está na hora De pintar Tudo isso Então pegue um papel Para não sujar A mesa da mamãe E comece a pintar Mais uma vez Vou usar A mesma tinta vermelha Desse jeito aqui Já que eu quero Um sapato Dessa cor E você vai poder Pintar do jeito Que você quiser Claro Vá devagar Pintando tudo E quando você tiver Terminado Você vai ter Algo parecido Com isso Ah, não esqueça De pintar as mãos Também Que nesse caso Tem a mesma cor Do rosto Está na hora De fazer Os braços E as pernas Para isso Eu vou usar Uma régua E aqui Olha Eu vou medir Entre 10 e 15 centímetros Depende de você Se você quer um boneco Com uma perna Mais longa Ou mais curta Aqui Eu vou querer Um boneco Com pernas Bem longas Então Estou medindo 15 centímetros E vou precisar De 4 pedaços Desse mesmo tamanho Quando eu tiver Cortado Quando eu tiver cortado Os 4 pedaços Eu vou ali Na pontinha E vou desfiar A ponta Está vendo Por isso Que o cordão Precisa ser De algodão Para ficar Dessa maneira Isso vai ajudar A prender A mão E os pés Faço isso Dos dois lados E em cada Pedaço De cordão Quando eu terminar Vou ter algo Parecido Com isso aqui Está vendo Pronto Agora Você vai grudar Aí As peças Nos cordões Então Eu vou usar Cola branca Nessa área Que eu desfiei Desse jeitinho E vou grudar Aqui a parte De trás Das mãos Olha só Desse jeitinho Aqui Está vendo Colocando aqui O cordão Que eu desfiei Exatamente Nesse lugar Aqui E com muito cuidado Vou precisar Fazer isso Também Com os pés Para isso Eu vou pegar De novo O cordão Passar cola branca Aqui Uma certa quantidade Para ficar bem coladinho E aí Vou encaixar Nesse furinho Aqui Do sapato E para ele Entrar direitinho Eu vou torcendo O cordão Para que ele vá Lá no fundo E tudo fique Bem preso Pronto Acho que assim Está bom Quando você tiver Terminado Você vai ter que fazer Também nos outros dois Na outra mão E no outro pé Tudo vai ficar Parecido com Isso aqui Está vendo Vamos então Montar o corpo Eu tenho aqui Um arame Bem grosso Que deve ter Mais ou menos Uns Quarenta centímetros É Por aí Aqui tem Trinta Mais um pedacinho Isso Cerca de Quarenta centímetros Mas você pode fazer Mais longo Se você quiser Então Meça Aqui Oito centímetros Assim Desse jeitinho Está vendo Olha só Oito centímetros Coloque aqui O alicate E aí Então faça a primeira dobra Se você não conseguir Porque você é muito pequenininho É nessa hora Que você chama um adulto Para te ajudar Faça uma primeira dobra Para deixar em ângulo De noventa graus Bem retinho Desse jeito E bem na pontinha Faça uma espécie De ganchinho Assim Girando o alicate Para fazer Um ganchinho Desse jeito Aqui Isso E aperte um pouquinho Ali Na ponta Desse gancho Você vai precisar Fazer exatamente Essa forma Está vendo Pode ser difícil Mas nada Que um pouquinho De paciência Não resolva Qualquer coisa Chama um adulto Pegue agora A bolinha E o cor Ou melhor O rostinho E o cor Com o arame Fure a parte De baixo Do cor É por onde Ele vai passar Isso Mas para facilitar Vamos fazer um furinho Antes Exatamente assim Depois Faça a mesma coisa Com a bolinha Usando para início Aquele mesmo furinho Que a gente fez Com o lápis Pronto Agora Você vai passar Primeiro Está vendo Essa parte aqui Fica na parte de cima Aqui Essa parte de baixo Que você vai colocar Primeiro na cabeça Isso Exatamente Assim E depois Vai encaixar O corpo Aqui também Aqui como ficou Bem fechadinho Eu estou cortando Um pedacinho Para o arame Poder entrar Com facilidade Pronto Coloquei o arame Vou tentar encaixar Exatamente no buraquinho Que eu fiz Olha lá Pronto Tudo bonitinho Agora eu vou pegar Aqui o alicate E vou fazer Outra voltinha Assim Dessa vez Mais uma voltinha Aqui Num ângulo reto Para fazer uma espécie De L Pronto E depois Eu vou dobrar Mais uma vez Vou fazer uma espécie De U Assim Desse jeito Está vendo Agora Eu vou empurrar O arame De volta Ao corpinho Ali Contra o corpinho Desse jeito Pronto Pronto E vou Pressionar Para que o arame O restinho do arame Entre aqui na bolinha Para dar acabamento Eu vou colocar Uma bolinha de papel Que eu já recortei Desse jeitinho Aqui Pronto Assim Vou colocar aqui embaixo Para esconder o arame Assim Tudo vai ficar Perfeito Quando você tiver Terminado Está na hora De colar A cabeça Isso Então É aqui Que você vai Passar cola Lembrando sempre De tentar Deixar Essa dobra Sempre na parte De trás Do seu boneco Pronto Assim Agora é só Passar cola Exatamente Aqui Em cima No topo Desse cone E encaixar A cabeça Lembrando sempre Que essa parte Fica para cima E precisa ficar Retinho Voltado para frente Do seu boneco Pronto Desse jeitinho Aqui Está vendo Isso Com essa parte Sempre para cima Esta será a parte Da frente Do seu boneco Agora vamos colocar A roupa No boneco Ou melhor A calça Com essa cor aqui Está vendo É só pegar A sua régua Sobre um papel Bem contrastante Uma cor bem bonita Aqui estou usando Vermelho Eu uso A régua Como medida Mas essa minha régua Aqui tem cerca De 3 centímetros De largura Caso você esteja Muito ligado A medidas Agora é só Pegar a tesoura Recortar Essa tira Que você fez E neste momento Você vai colocar A parte de baixo Da calça Então coloque Desta maneira De um lado A outro Aqui Olha Pronto Está vendo Tem que ficar Sobre a bolinha Aí quando você tiver Encontrado esse tamanho É só cortar Para tudo encaixar direitinho Você junta as duas pontas menores Do seu papel Sem amassar Aí no centro Certo? E agora com a tesoura Você vai recortar Essas laterais Vai fazer uma espécie De triângulo Aqui Recortar Opa Desse lado E também do outro lado Desse jeitinho Aqui Pronto Assim Está vendo? Parece uma fralda Não é? Assim Pronto Também vamos recortar Na parte de baixo Tentando não dobrar Muito o papel Faça um outro triângulo Na parte de baixo E também do outro lado Um outro triângulo Desse jeitinho aqui Agora sim A parte de baixo Da nossa calça Olha só Ficou perfeita Passe cola Nos dois lados E agora coloque Lembrando que Essa é a frente Do seu boneco Certo? Então Essa parte da calça Tem que ficar ali Olha Bem na frente Desse jeitinho Aqui Cole tudo Agora vamos fazer O restante Com aquela tira Que sobrou A gente vai fazer O restante da calça Colando assim Olha Exatamente no final Do cone Tá vendo? Eu acredito Que se o seu Estiver parecido Com o meu A fita de papel Vai ser suficiente Para dar a volta Desse jeito aqui Olha Se sobrar muito É só você recortar Coloque bastante cola Em volta Bastante cola Na ponta do papel E vá colando Desta maneira Aqui Olha só Agora vamos colar Os pés E os braços Vou começar colando Os pés Tá vendo? Já secou direitinho Eu vou passar cola Exatamente nesse mesmo lugar Aqui Que a gente usou Para colocar nos pés O lugar que está desfiado Passo cola E vou colar Exatamente ali Olha Naquele lugarzinho Que sobrou Direto na bolinha De isopor Lembrando que Essa parte É a frente Então a ponta Do sapato Tem que ficar Para frente Lembre-se disso Ok Então com cola Vou colar Exatamente aqui Nesse lugar Tá vendo? Assim eu colo Um pé De cada lado Uma perna De cada lado Eu vou fazer A mesma coisa Com as mãos Lembrando que Os dedões Ficam sempre Voltados Para frente Do seu boneco Certo? Uma mão direita A outra esquerda Desse jeitinho Aqui Então Tá vendo? Um dedão Para cada lado Agora Vou desfiar Essa partezinha Aqui Mais uma vez Ela encolheu E vou colocar Cola Aqui Cola branca Desse jeito E vou colar Na lateral Do corpo Aqui do boneco Opa Mais um restinho De cola Peraí 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 Pronto Assim eu capricho Na cola E coloco aqui Mais ou menos Um dedo Abaixo Da cabeça Tá vendo? Para que o O seu boneco Também tenha um pescoço Só não se esqueça Que o dedão Tem que ficar Virado para frente Tanto de um lado Quanto do outro Vamos fazer alguns acabamentos Vou desenhar aqui Um suspensório Eu pego um outro papel De uma cor Bem contrastante E vou marcar Aqui ó Um centímetro Mas Marcando o primeiro Meio centímetro Depois mais Meio centímetro E vou criar Colocar a régua Embaixo desses pontos Que eu criei E vou criar Uma linha Cada linha Com meio centímetro De largura Agora é só recortar Com uma tesourinha Sem ponta Desse jeitinho Aqui Para que a gente Crie as alças Que serão os suspensórios Tá vendo? Pronto Desse jeito Aqui Elas serão coladas Primeiro Na parte Da frente Da calça Uma de um lado E a outra Do outro E elas tem que dar A volta Sobre o braço Então Se o seu papel Não der essa volta É melhor recortar Outro Olha só A gente cola Primeiro Aqui na parte Da frente Da calça Um do lado Do outro E para fazer Os botões Eu vou Utilizar Bolinhas Feitas Com o furador Tá vendo? Olha Bolinhas Feitas Com o furador Desse jeitinho Aqui Pronto Uma de um lado Outra Do outro Agora Eu vou virar O boneco De barriga Para baixo E vou colocar As outras As alças Aqui Em outros lugares Tá vendo? Olha só Só que dessa vez Eu vou cruzar As alças E vou colar Olha só Elas estão cruzadas Assim que eu terminar De colar Eu corto O excesso Desse jeito E mais uma vez Eu vou colar As bolinhas Que eu fiz Para imitar Os botões Olha só Que legal Que ficou Esse suspensório Para garantir Que tudo fique preso Eu coloco Um pouquinho De cola Ali Olha Onde a alça Encontra o corpinho Tá vendo? Porque assim Ela realmente Não vai sair Do lugar De jeito nenhum Agora está na hora De fazer o cabelo Você pode usar O que você tiver Aí Enrolar Enrolar em dois dedos Enrolar em três dedos Em quatro dedos Ou então Na mão inteira Depende do tamanho Do cabelo Que você quer fazer Para o seu boneco Eu vou usar três Olha Tá vendo? Enrolar em três dedos Mais ou menos Umas quinze voltas Corto com a tesoura Deixo ali Retiro dos dedos Com todo o cuidado Corto mais um pedacinho De lã Ou do fio Que você estiver usando Certo? Assim Desse jeito Coloco o fio Sobre a mesa O rolinho Bem no meio Ali direitinho E agora Vou dar um nó Com essa linha Prendendo tudo ali Olha Bem apertadinho Desse jeito Aqui Assim E para garantir Que nada Sai do lugar Vou dar mais um nó O que a gente chama De nó cego É isso mesmo É assim que se diz Agora com a tesoura Vou recortar Ali todos os fios Desse jeito E vou também Dar uma ajeitadinha Juntar todos os fios E cortar mais um pouquinho Quanto mais você for cortando Próximo do nó Que você deu Mais redondinho O seu pompom Vai ficar E é esse pompom Que a gente vai usar Para fazer o cabelo Olha só que bonitinho Que ficou Duas bolinhas Bem bonitinhas Passo um pouco De cola branca E colo Os pompons Um de cada lado Da cabeça Agora para fazer O nariz E a boca Eu posso usar Por exemplo O EVA Ou então Esse tipo De material aqui É um olhinho De urso Que eu pintei De vermelho Também Mas você pode Usar feltro Que você tiver Aqui eu tenho Um pedaço De feltro Dobro ao meio Desenho Uma espécie De curvinha E vou recortar Com ele dobrado Desse jeito Aqui Para fazer Uma boca Bem sorridente Você pode Ter que ajustar O tamanho Dessa boca Como eu fiz Eu fiz algo Um pouquinho Menor Tá vendo Pronto Aí você Fica à vontade Para ver Qual é o tamanho Que a sua boca Precisa ter Agora vamos Colocar o nariz Lembrando Que você pode Usar qualquer Material Olha só Como fica legal Esse aqui Com EVA Tá vendo Desse jeitinho Também vai ficar bom Mas eu vou usar Esse aqui Que eu pintei Com tinta vermelha E passei um pouquinho De cola Para dar brilho Espeto ali O lápis Para começar A criar um furinho Passo cola E coloco O nariz Desse jeitinho Aqui Vai ficar Bem bonitão A minha marionete Olha só Que legal Tá vendo Agora com a canetinha Permanente Eu vou fazer Duas bolinhas Bem próximas Do nariz Uma de um lado Outro do outro É pronto Os olhos Já estão prontos E para dar Um pouquinho Mais de cor Eu vou usar Maquiagem É pede aí Para quem tiver Aí na sua casa Só não esqueça De pedir autorização É só passar Na bochecha Para deixar Ainda mais bonitinho Deixar Bem vermelhinho Já a gravata A gente começa Com um pedacinho De papel Que a gente amassa E dobra Mais uma vez Vamos repetir Isso algumas vezes Ok? Amassa e dobra Amassa e dobra Amassa e dobra Desta maneira O papel vai ficar Mais flexível E você vai conseguir Dobrar mais facilmente Depois Pegue a régua E risque aqui Fazendo um corte De um papel Para que ele fique Mais ou menos Com os 3 centímetros Agora Dobre desta maneira E meça ali No pescoço Para saber Se está do tamanho Que você quer Aqui era muito grande Então cortei um pedacinho Assim me parece Que deste tamanho A gravata Vai ficar bem Agora Bem no centro Você vai empurrando O papel Ali em direção Ao centro De um lado E do outro Está vendo? Não é só amassar Tem que empurrar O papel até o centro Está vendo? Assim Desse jeitinho aqui Já ficou com cara De gravata Pegue o restante Do papel Faça uma dobrinha De um lado Uma dobrinha do outro Para que ele ganhe Resistência Agora é só Passar cola Desse jeito aqui Olha só E a gente vai colar Ali bem no meio Do laço Desse jeito Levando as duas Pontinhas para trás Quando você tiver Terminado Vai ter algo Parecido com isso Que a gente vai colar Aqui nesse pescoço Agora é só Passar cola Desse jeito E colar ali Olha que legal Agora se você tiver Você pode usar Qualquer adereço Eu estou usando aqui Um chapéu Mas você pode usar Qualquer coisa Que você tenha Na sua casa Certo? Não precisa ser isso não Faça um furinho Passe pelo Arame Passe cola E vá grudando Tudo com cola Chapéu Flor O que você tiver Aí em casa Dá na hora A gente fazer As meias Pegue um pedacinho De papel Da mesma cor Da gravata Passe cola E crie esse tubinho Bem no final Da perna Segure aqui Perto do Sapato E vá empurrando Com delicadeza Ali Para que fique Enrugadinho Com cara de meia Está vendo só? Agora é só puxar De volta o papel Passar cola Desse jeito aqui E voltar Esse tubinho Que a gente amassou Ali Para ter cara de meia Você vai precisar Fazer isso Nos dois pezinhos Eu já até coloquei detalhes Viu só? Para terminar Faltam os fios Você pode usar Esse fio Encerado Aqui que você Compra em lugares Onde vendam Coisas para bijuterias Mas pode usar Outro fio também É só amarrar Aqui desse lado Dando um nozinho Ali no ganchinho Colocando a mão Sobre a barriguinha Dando a volta Ali Lá em cima No arame Para que você saiba Mais ou menos O tamanho Que tem que ficar Aí é só passar Do outro lado Também E agora Vê só Vamos medir Para que as duas Fiquem na barriguinha Do seu Da sua marionete Exatamente aí Que elas devem ficar Desse jeito Está vendo? Na barriguinha Então agora A gente vai dar Um nozinho Tentando manter Essa distância Que a gente Conseguiu agora Certo? Vá com delicadeza Segurando lá A linha na posição Puxando o nozinho Para que o nozinho Então vá deslizando Até o lugar Pronto Um nozinho Agora vou dar um outro Vou passar a linha Por dentro Para dar um nozinho Dentro da alcinha Isso Agora mais uma vez Por dentro Isso Pronto Olha só Desse jeito O nó Não vai abrir De jeito nenhum E o excesso Eu corto Com uma tesoura Olha só Que legal A gente já Conseguiu Colocar aí Os fios Na nossa marionete Ela está prontinha Para entrar em ação E olha só Como ficou Legal Não é simples Mas bem bonito Não é? Ei Seu palhaço Dá um tchauzinho aí Então Você se divertiu Gostou de fazer Uma marionete Junto com a gente E também De conhecer Um pouquinho mais Sobre essa técnica Um pouquinho mais Da sua história Como eu falei Eu te convido A conhecer Um pouco mais Já que o universo Do teatro de animação É bem interessante E lembre-se Para todas as idades Eu espero mesmo Que você tenha Se divertido Junto com a gente Faça aí Junto com as crianças Ou mesmo Você sozinho Só para passar Bons momentos Fazendo arte E eu espero também Ver você Em uma outra oportunidade Muito obrigado Por essa companhia Até lá Tchau 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 Tchau